Olá, estamos de volta com informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bolívia. Ela chegou na manhã de hoje a La Paz para acompanhar a posse de Evo Morales para o terceiro mandato como presidente. Vamos ver agora imagens da cerimônia na Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia. A presidenta Dilma faz uma retribuição a Evo Morales, que veio ao Brasil para a posse dela no dia 1º de janeiro. Também acompanham a posse de Evo Morales os presidentes do Equador, Venezuela, Paraguai, Costa Rica, República Dominicana, Trinidade e Tobago, além de outras delegações estrangeiras. Nesta cerimônia, Evo Morales fez o juramento constitucional perante o Legislativo. Ele é o primeiro presidente eleito de origem indígena na Bolívia. Em outubro de 2014, recebeu 61% dos votos válidos e hoje começa oficialmente seu terceiro mandato, que vai até janeiro de 2020. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bolívia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.